Olá, você ainda sofre com insônia? Quer saber uma simpatia para partir de 2020 e você não ter mais esse problema? Então confira o vídeo após a vinheta. Eu sou o Henrique da Estrela Dora Terapias. Vou passar aqui a simpatia para tratar a insônia. Então você vai precisar de um pano branco, mais ou menos uns 30 centímetros. Vai precisar de uma rosa branca, só as pétalas que você vai pegar da rosa. Vai precisar de um punhado de manjericão, um punhado de hortelã, um punhado de cravo da índia em pó. E três gotas de essência de menta ou de erva cidreira. Você vai pegar todos os ingredientes, colocar dentro do paninho branco, pingar as gotinhas da essência, amarrar o pano, se você conseguir fazer alguns pontinhos de agulha para costurar, para virar um paninho pequenininho, quadradinho, que caiba mais ou menos dentro do espaço da mão. Com tudo isso feito, dobrado e costurado as pontinhas para ele não se desfazer, você vai lá e coloca dentro da folha do seu travesseiro. Essa simpatia é muito antiga. Deixa lá até quando você sentir que está conseguindo dormir bem. Quando você perceber que não está mais fazendo efeito, então você refaça a simpatia. Mas ela é muito boa, ela é infalível para quem tem problemas de insônia. Eu tenho certeza que você vai conseguir ter um bom resultado. Então é isso. Gratidão. Compartilho com os amigos. Sejam sempre bem-vindos. Axé. Para, 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 para. Já aproveita agora, dá o seu like, compartilha esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Não custa nada, é de graça. E aí você ainda vai ajudar outras pessoas.